Eu era tão feliz Eu tinha vontade de amor E eu via corredor É só nesse saudade E agora quem gostou Eu tenho vitória e eu vi E isso torne mais E via esse orde E dá-me aprender E a nossa vida é verdade Eu já tentei gostar Fazer um amor, meu amor Queijão não te estranhei Doas áreas pra você Meu mundo acabou Aquele amor que paga o doce E o que eu sou? Vai! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aquele amor que paga o seu Que engançou E o que eu sou?